Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês o lugar que o meu filho mora, ó, pra vocês verem. Já andemos, acho que uns dois quilômetros aqui da beira da pista. Agora nós vamos ter que andar mais um tanto aqui pra chegar na casa dele. Não tem condução por aqui. E a gente marcou um horário pra ele vir buscar nós aqui. Aí o que aconteceu? Eu não marquei um horário pra ele vir buscar nós. E ele, o ônibus atrasou uma hora. Aí eu acho que deve ser que ele veio aqui na beira da pista esperar nós. E acabou acontecendo de o ônibus atrasar e nós perdimos a carona. Agora nós vamos ter que descer a pé tudo isso, ó. Ó, nós vamos ter que pegar esse caminho aqui e ir embora pra lá. A casa dele, acho que é lá no meio do buraco, lá embaixo. Mas tem que dar aquela volta ali, descer por lá, fazer tipo um caracol. Descer lá no centro do buraco, lá embaixo, ó. Dá pra vocês verem, né? Mas é bem bonito o lugar, mas só que é difícil a saída. Porque, ó, o buracão que tem de ser pra ir lá. Tá fazendo um caracol aqui. Uma vez, né, viemos aqui, tinha boi solto no caminho, mas pra ser um tal do apuro. As crianças já foram na frente, eles andam rápido. Mas eu e o Eduardo estão revezando pra levar as malas. Só que nós deixamos um pouco das malas na casa de uma amiga ali em Siqueira Campo. Não, ano passado que tinha boi solto. Não é esse ano. As vezes eu falo pra ele que mora num lugar muito difícil, mas ele quis morar aqui, né? Mas eu não gosto que falo, só que aqui é a chácara do sogro dele. Acho que o sogro dele tem 25 alquer de terra aqui. Mas é muito difícil. Aqui, ó, do alto, que avista todas as casas por aqui. Só não vê a dele, que é atrás desses matos aí. Lá naqueles buracos, lá atrás. Conforme vai indo aqui, eu vou mostrando pra vocês. Ai, nós estamos mortos e cansados já de viajar. A gente saiu lá de Tabatinga, dia 27 de manhã cedo. Passei 6 horas da manhã na casa do meu pai lá. Aí agora, hoje é 28. Nós pusemos em Siqueira Campo, de ontem pra hoje. E agora nós estamos indo na casa dele. Já são 6 horas da tarde. Olha o tanto de caminho que nós temos que andar ainda, ó. Ó, a Noemi tá lá na frente, aquele vulto branco lá na estrada, onde que vocês estão vendo. Só que o resto das crianças já foram. Já, acho que já estão descendo. Vira lá naquele alto, lá naquela estradinha, pra depois descer. Bem difícil. E o Eduardo pedalando pra trás com a mala, ó. Essa é a vida, né? Se a gente fazer assim, não vem, porque daqui em Curitiba é bem longe. Quase 500 quilômetros. E o Moisés não vai em casa, porque ele trabalha. As condições financeiras pra viajar também não ajudam, né? Aí, nós que temos que vir aqui. Só que daí, na beira da pista, aqui onde o ônibus passa, não existe nenhum táxi, nem nada. Aí, a gente tem que ir a pé, né? Eu acho que tá vindo um carro lá. Vamos ver se não é ele que tá vindo buscar nós. Porque tem carro, mas acho que ele veio buscar nós e o ônibus atrasou. E nós acabamos ficando de a pé. Vamos ver se aquele carro que tá vindo lá na frente é... É ele. Às vezes é, às vezes não. Acho que não é ele, porque passou direto da Noemi. Mas demora vir um carro aqui. Ó, nós já andamos tudo isso. Viemos lá daquele alto, lá fizemos uma curvona. Agora nós vamos descer aqui, ó. O Eduardo tá indo lá na frente já. Tô levando a mala um pouco pra ele, que nós estamos revezando o peso. Pra não sofrer sozinha. Daí eu parei aqui pra pegar o celular pra mim. gravar e ele foi indo pra frente. Mas tem que descer tudo isso aqui. Você mora lá atrás dessa mata aqui, ó. Bem difícil. A pessoa que é acostumada no sítio, não tem vontade de morar na cidade, mas é bem complicado. Depois eu mostro mais pra vocês, tá bom? Nós já descimos tudo isso, só pra vocês verem, ó. Descimos tudo isso. Agora nós vamos ter que descer tudo isso aqui da volta por trás desse mato aqui. E ir lá, ó. Daí chegando lá, nós vamos fazer aquela curva ali. E vir pra cá, beirando aqui, ó. Ele mora bem aqui dentro desse buraco aqui, ó. Atrás daqui é a casa que tem ali embaixo, ali que ele mora. Ainda tem um tanto pra nós andar. O Eduardo já tá desanimado de andar, porque não é acostumado a andar muito. Eu tô levando a mala aqui. Então é isso, pessoal. Mais pra frente, se der, eu mostro mais pra vocês. Mas tudo isso aí, ó. Parece que tem lá. O bezerro correndo lá. A casa dele é bem pra essa direção aqui, ó. Nesse lugar ali atrás. Mas nós temos que descer aqui e fazer a curva lá embaixo ainda. Então tá. Daqui a pouco nós se fala mais ou encerro por aqui. Beijos. Até que enfim, chegamos no final da descida agora. Agora que não precisa mais subir, subido nem descido. Ó o rio aqui. O riozinho. O sapinho já tá falando, já tá começando a escurecer já. É, o pessoal daqui tem carro. Passa carro aqui? Passa. Complicado, mas passa. Ó, nós demos essa volta naquela curva ali. E fomos virando, 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 virando. Até chegar na nossa volta. Agora chegamos aqui.